Música Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando, está valendo É pra você, é na Globo Cerca, fecha As suas linhas, olha só o tanto de jogar Nessa imagem Pode até bater pro gol Tirou de lá, salvando a pátria Aí tenta o passe mais a frente Vai pra cima da marcação, traz pro pé direito E o escanteiro, mais um E tome levantamento Pra área Foi bem pra fazer o corte Futebol da Globo Aqui a emoção Sadia, agora com 30% menos sódio Com 15 minutos A gente joga entre a linha de defesa e a linha de lutante, ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar A marca tem os espaços certos, não é aquele que só rouba a bola, não Ele rouba e tem o bom passe Bateu! Perimentou E jogou sobre o gol Futebol na Globo Futebol na Globo, aqui a emoção Johnson e Johnson, Sandal, todo dia para Rosto e Corpo Não conseguiu o passo correto Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol, na tela da Globo pra você Dominando a linha de fundo, tenta o cruzamento Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura Bota na velocidade do contra-ataque Se apresenta como um ponta, bola pra ele Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento E tome levantamento Momento em que apita, Marielson Alves Silva Termina o primeiro tempo Esse jogo não merece 0 a 0 O momento em que autoriza Marielson Alves da Silva Bola rolando, começa o segundo tempo Bola rolando no segundo tempo 0 a 0 Corta e joga pra lateral Futebol na Globo, aqui a emoção Brama 0 0 de álcool Tudo de Brama Pela esquerda pode clarear pro chute Da cara do gol Vai bater pro gol Joga pra escanteio E tome levantamento Pode até bater pro gol Da cara do gol Com violência Pela esquerda pode clarear pro chute Foi lá pra fazer a defesa O gol Pela esquerda Pela esquerda pode clarear pro chute Tô vendo desvio Desvio providencial E tome levantamento Ficou sem chances pro cruzamento Ninguém se aproximou Daqui a pouco vai mexer 15 minutos pro fim do jogo Toma na linha de fundo Tenta o cruzamento Corta e joga pra lateral Futebol na Globo Aqui a emoção Brama 0 0 de álcool Tudo de Brama Tá pode até bater pro gol Bateu Gol Sabe de quem Abre o placar Já no fim do jogo Agora encobre o goleiro Tá todo mundo vibrando Perdão Futebol na Globo Aqui a emoção Itaú Personalité Mais digital Mais próximo Mais personalité Futebol na Globo Aqui a emoção Sadia Agora com 30% Menos sódio Dominando a linha de fundo Tenta o cruzamento Já pode até bater pro gol Pode ser o último lance Já pode até bater pro gol Explodiu na marcação Se lá vai de novo A tela esquerda Pode clarear pro chute E o escanteio Mais um Então vai trabalhando Dominando Tentou a jogada E o passo errado Bruno A pinta André Luiz De Freitas Castro Pim de papo Uma grande vitória A pinta Pim de papo A pinta Pim de papo Pim de papo Pim de papo A pinta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri